No anime Garouden O Lobo Solitário, existem vários estilos de arte marcial diferentes, alguns fictícios, outros reais. Neste vídeo eu irei falar quais são os estilos de luta em Garouden que funcionam na vida real. O primeiro estilo de luta que eu irei falar é utilizado pelo Mifune, que é o Westling. Sendo uma das artes marciais mais antigas, o Westling tem como objetivo derrubar ou expulsar o oponente da área de combate. Para fazer isso, os lutadores utilizam técnicas de agarramento, como clinch, arremessos, derrubadas, aesteiras e outras técnicas. No anime, além do Westling, o Mifune demonstrou ter conhecimento básico em técnicas de trocação, e é conhecido como o rei da jaula. O segundo estilo de luta que eu irei falar aqui é utilizado pelo Oleg, que é o Krav Maga. O Krav Maga é uma arte marcial israelita, que tem como objetivo a alta defesa do indivíduo em múltiplos cenários. No Krav Maga, utilizam técnicas de defesa contra armas, técnicas de luta agarrada, como torções, estrangulamentos e quedas. Também tendo técnicas de trocação, como socos, chutes, cotoveladas e joelhadas. No caso do Oleg, ele criou um estilo de luta assassino, que é inspirado no Krav Maga. O terceiro estilo de luta que eu irei falar é utilizado pelo José, que é o Boxe. O Boxe é uma arte marcial e esporte de combate que foca em desferir golpes para nocautear o oponente, ao mesmo tempo em que se protege dos ataques do adversário. Por ser uma arte especializada em lutar golpeando apenas com sucos, o Boxe é considerado uma esgrima com punhos. No Boxe possui diversas técnicas de footwork, que ensinam o praticante a se movimentar durante a luta, criando ângulos para golpes e abatidos ataques, permitindo que o boxeador lute em distâncias diferentes. O praticante também aprende movimentos defensivos, como bloqueios e esquivas, além de várias variações de golpes. O José é um boxeador peso pesado, muito forte e rápido, mas o seu grande diferencial é que ele aprende técnicas de outras artes marciais, assim ele vai adaptando seu estilo de luta e ficando mais completo. José aprendeu técnicas de defesa de chutes, que na minha opinião são as técnicas do kickboxing, pois no kickboxing utiliza uma postura que favorece mais os sucos e movimentações mais próximas a do boxe. Quando o José lutou com o Fujimaki, ele também mostrou que sabe algumas técnicas de jiu-jitsu, conseguindo um estilo híbrido e único de lutar. O próximo estilo é utilizado pelo Himekawa, que é o Karate. O Karate que o Himekawa utiliza é o Hokushinkan, que é inspirado no Karate Kyokushin. O Karate Kyokushin é o estilo de contato total, que foca na luta na curta distância. No Kyokushin, os praticantes treinam muito condicionamento físico e fortalecimento das articulações, buscando ter um corpo forte para os ataques e resistente aos golpes. Os praticantes do estilo aprendem técnicas de sucos, cotoveladas, joelhadas, chutes, quedas e golpes com outras partes das mãos e pés. Sem contar as técnicas de defesa e movimentação, que somadas com o fortalecimento do corpo, deixam o Karate bem mais forte. Conforme a história do anime avança, Himekawa vai treinar com o mestre do Fujimaki e aprende técnicas do próximo estilo que eu irei falar. O quinto estilo de luta é utilizado pelo Fujimaki, que é o estilo Takemiya. O estilo Takemiya é um híbrido de Jiu-Jitsu, Aikido e Karate. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que foca em dominar o oponente, por meio de imobilizações, técnicas de torções, chaves em articulações e estrangulamentos. Já o Aikido é uma arte marcial que tem como foco usar a força do oponente ao seu favor, utilizando técnicas de desvios, torções, arremessos e quedas. Também é treinado a defesa de golpes traumáticos e armas brancas. Sobre o Karate, pelo que eu pesquisei, eu não encontrei um estilo em específico, mas eu acredito que seja o Karate Shotokan. Além das técnicas mais comuns em outros estilos de Karate, o Karate Shotokan tem como o maior diferencial as suas técnicas de controle da distância, tempo e precisão dos ataques. Possuindo uma variedade de técnicas de trabalho de pés, bloqueios, evasão, técnicas de combate corpo a corpo e quedas. No anime e também no mangá, a técnica mais poderosa do estilo Takemiya é o Rei Tigre. Para ser feita, o usuário segura o braço do oponente, salta aplicando uma ajoelhada, enquanto entrelaça a outra perna na nuca do oponente. Ele finaliza a técnica derrubando o oponente de cara no chão, enquanto faz uma chave de braço. Muitos conheceram essa técnica no anime de Baki, mas o que aqueles que só viram o anime não sabem, é que no mangá, quando o Baki usa ela pela primeira vez, aparece um texto falando que ela é do estilo Takemiya. E o mais legal dela é que é possível fazer ela na vida real, só que fazer ela é uma coisa, conseguir aplicá-la durante uma luta é outra. O estilo do Fujimaki é um dos mais completos do anime, e este estilo junto com o do Jose são os melhores na minha opinião. Curta esse vídeo caso tenha gostado, e confira esse outro vídeo sobre as artes marciais da Kenga Ashera que funcionam na vida real. Obrigado pela sua companhia, e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.